é todo o ao vivo de verdade do do whatsapp do whatsapp caralho eu poderia fumar muito mais pô tu é maluco de comer pastel de carne não no meio da rodoviária não mas de carne nunca no meio da estrada nada de carne carne é bad vibes e quando eu passo mal de estômago eu fico tipo assim eu moro lá vomita, caga, desespero total desmaio eu fico assim leva a moreia pro hospital deixou na maca lá e pá, beleza aí eu saí pra ir arrangar uma parada na lanchonete do hospital na hora que eu voltei mano o orelha tava tipo assim do jeito que eu nunca vi ele todo torto assim, meio pálido tá ligado mano, tem que sair daqui tem que sair daqui de qualquer jeito o bagulho ficou doido o que que pega o orelha, o que que tá pegando o enfermeiro abusou de mim ia lá e foi mano o enfermeiro chupou o dedão do pé do orelha enquanto dava soro e o orelha tava de chinelo há três dias chupou o dedão mano olha, esse ponto eu acho que tu abusou do cara né mano que isso? cara, chupar um dedão de três dias é foda mas é sério mesmo o cara foi lá vou botar o soro nele aqui enquanto eu dou uma mamada no dedo dele eu tava lá assim, desmaiado aí o cara começou a conversar com nós falou, o que que vocês acham de gay doar sangue e nós dando moral pro cara nós falando, não, tem que doar nós não sei o que, nós tem vários amigos gays não, não se preocupa não não sei o que, não sei o que, beleza aí Hot saiu pra fumar, pra comer o cara vinha, pegava no meu pé quando o Hot saiu e eu desmaiado eu senti, velho, um trem na hora que eu abri o olho o cara tava chupando o dedão do meu pé o dedão do meu pé sujo, de terra e nós, nós dois malucos no hospital eu falei, mano, me tira daqui, me tira daqui aí nós saindo o primo do Hot é um cara muito louco ele tava com nós Lucas filha da puta mas por que que ele é louco? por que? se liga nós contamos a história pra ele ele falou, mano vambora, vamo chamar a polícia vamo resolver ele falou, não o que? cê é louco? começou a gritar no hospital inteiro eu vou matar todo mundo cês abusaram do meu amigo cês é louco cês louco, cês louco batei nas portas cê, eu vou matar todo mundo nisso, os caras chamam a polícia pra nós todos os médicos e enfermeiros se entrancaram na porta nós tudo malucão não, é sério isso? sério? isso no começo nós nem era famoso e fazendo show tipo de 500 contos viajando de ônibus pra ficar na casa do primo dele de chinelo loucaço caralho, mano tomando cogumelo chegamos lá, véi todos os enfermeiros começaram a se trancar no hospital e chamar a polícia pra nós aí a polícia chegou olhou pra nós e o pior mano, a polícia zoou o orelha mano tipo assim sei lá, véi ele, a polícia perguntou o que aconteceu eu falei isso, isso, isso aí ele falou você não gostou não, não sei o que eu acho que você gostou hein aí o Hot fez assim ó aí o Hot levantou eu falei não, mano não brinca você batendo polícia você é louco você é louco aí a tia do Hot chegou que é mãe do primo dele e falou e o primo do Hot véi louco louco batendo nas portas acho quebrando tudo assim ó eu vou processar vocês eu vou matar todo mundo seus loucos e eu tipo assim mano, só vamos embora tá de boa que loucura meu irmão agora eu tô com o dedo limpo e aí o que acaba com a história dessa? e aí que esse cara é enfermeiro até hoje não pegou nada pra esse cara sério é um absurdo depois me mostra a foto desse cara que eu nunca vou nesse cara chamaram a polícia chamaram a polícia pra nós no final foi pra uma salinha eu, os polícia as enfermeiras e o cara que chupou o dedão e eu passando mal e eu assim ó com a mão na barriga passando mal olhando pra ele falando mano eu nem moro aqui irmão você é louco tio eu nem moro aqui o que você tá arrumando vocês enfermeiras vocês não tem filho não vocês acham que eu tô mentindo pra que eu estaria fazendo isso aqui aí todo mundo meio que ganhou que ele tinha cara de psicopata ele era louco ele tinha uma cara de louco depois que a gente foi perceber mas não deu em nada fomos embora a pé porque não tinha dinheiro pra pegar a busão e porque a minha tia abandonou nós e falou ah, cê tá doido ninguém chupou o dedão de pé é, a tia dele foi tentar ajudar e o primo dele ficou tão louco que ela falou vou abandonar vocês cês tão me dando trabalho isso daí é maconha falou é caralho aí fomos embora no sol descalço vomitando pra fazer show de 500 contos que loucura mano que loucura caralho que doido caralho é verdade não, o mais loucura esse cara tá aí livre, né mano não deu nada pra ele chupando o dedo até hoje hospital de juiz de fora tomara que esse vídeo dê várias views aí ó, seu vacilão foi os caras que salvaram o Bolsonaro não foi? não podia falar o nome desculpa é o tal do hidromel bebeu, seu cu vai pro céu agora é a tua vida tá aí Obrigado.